O cinema americano é cheio disso, transpor a dificuldade, renascer das cinzas, é muito comum a gente ver isso. Aqui não, aqui é uma espécie de uma reiteração do nosso sufoco, da nossa miséria, da nossa tragédia, isso é permanente. E transformar isso, colorir isso, transformar isso em uma coisa pop, dá uma coloração pop a isso. Aí isso surge de repente como uma novidade, um filme de ação pop, quase Hong Kong. Só não chega aquela competência técnica porque a gente tem precariedades em termos de produção e a gente acaba fazendo coisas próximas do documental, entendeu? Mas se a gente pudesse fazer voadores, ninjas, etc, lá na favela, a gente iria fazer, certamente. Caia no pop total. Aliás, eu acho que no dia que o pessoal da favela começar a fazer, eles mesmos, eles já estão começando a fazer seus filmes, eles vão partir para esse tipo de coisa. Eles vão partir para reinventar a fantasia sobre eles. porque a gente está vendo eles como nós vemos eles, como a última parte da sociedade. Mas eles devem se ver de outra maneira, eles devem se ver sonhando com coisas, eles devem se ver de uma outra forma. A gente vê isso, o garoto com a prancha, com o cabelo alourado, na praia, andando, pegando onda. Ele está no Havaí, ele está em outro lugar. Ele não está voltando para o Vidigal. Ele está voando. E, certamente, ali, eles vão produzir uma outra coisa. Distante dessa, de quem vê, saindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, e vai fazer um filme sobre a cidade de Deus, independente da qualidade do filme. Eu acho que as pessoas, elas se identificam muito com a maldade humana. A maldade humana vende muito. Vende demais. Não se valoriza, não se valoriza, é, é, sabe, o gesto de transformação, a procura de alguma coisa rica que te transforme. Eu acho que tem alguma vantagem isso aí, esse cinema, porque, em primeiro lugar, ele dá dinheiro, né, e o público gosta. Mas, não é a minha. Eu não me relaciono muito com esse, sabe, com essa forma de me apropriar da realidade pra transformar aquilo num ganha pão, eu não condeno, mas quem pode fazer, que faça, mas eu tenho uma visão, assim, mais idealizada do cinema, entendeu? Eu acho que ele pode se aproximar do ser humano, de uma outra, com outras formas também, não ser só aquela, entendeu? Isso não quer dizer que eu elimine aquela, nem quero que eu elimine a minha, entendeu? Tem gente que fala assim, pô, você vai fazer esse filme, entendeu? Assim, tão suave e tal. O cara quer porrada, entendeu? Que você é só porrada, ele não quer dar um refresco na vida dele, só dá... Eu acho que é uma das coisas que me levaram a fazer filme, no dia que eu vi... Uma das coisas que mais me tocaram no cinema foi no dia que eu vi Ladrões de Bicicleta, o filme do Vitória de Siga, eu fiquei impressionado com aquele filme. Eu não conseguia sair do cinema. Eu vi três sessões do filme. Eu fiquei pasmo, entendeu? Porque eu era tão acostumado a ver filme fantasioso, de aventura, faroeste, pirata, não sei o que, que eu, quando vi aquilo, eu falei, pô, sabe, o real? Uma pessoa que não tem emprego, que estava trabalhando, aí o cara veio roubar a bicicleta, mas o outro cara também é um merda, entendeu? Tão merda igual a ele, então tá, sabe, que impasse, entendeu? E ele, de repente, vai roubar também uma bicicleta e aquele filho ali do lado, vendo aquilo tudo, aquele pai desmontado, entendeu? Na frente dele. Na verdade, aí você vê, ao longo do tempo, você sai do cinema assim, pô, mas esse filme é um filme sobre um filho e um pai, entendeu? É sobre o amor de um filho com um pai, entendeu? O respeito desse filho com um pai é mais do que simplesmente um filme sobre desemprego. E o filme, ao longo do tempo, vai te mostrando que ele é realmente um filme sobre um filho com um pai, entendeu? Tem o humano atrás disso. Sabe, chegar lá na Cidade de Deus e fazer revelação daquilo ali, ah, o baile funk, tudo bem, mas e o humano daquilo ali? O Cidade de Deus tem uma cena que eu achei exemplar disso. Tem um cara, aquele ator pequenininho que trabalha também no Bicho de Sete Cabeças, faz o louco. Ele faz um cara que mata a mulher na Cidade de Deus. E ele, segundo ele, porque eu fiquei tão impressionado, que eu fui falar com ele, encontrei com ele num lugar, no Teatro Municipal, falei pra ele, pô, adorei aquele negócio que você fez na Cidade de Deus. Aí ele me confessou que foi ele que deu a ideia. Ele falou assim, não, a cena era eu matando a mulher. Ele enterrou a mulher dentro de casa. O cara enterrou, o cara, pô, é uma cena dilacerante. O cara foi traído pela mulher, matou a mulher, depois enterrou dentro de casa. Quer dizer, ele amava profundamente, não queria se livrar dela. Olha a dor que tem por trás disso. Tem um ser humano ali. Eu acho que aquilo valorizou pra mim o filme, entendeu? Eu falei assim, pô, que troço, ele entrou, sabe, nessa ética tão alucinada, entendeu? Onde isso é permitido, a pessoa convive com o próprio crime como uma recompensa. Eu achei que ali ele, eu acho que se é pra chegar perto disso e encontrar o humano, legal. Se é só pra ganhar dinheiro, eu acho que você tá criando uma responsabilidade em torno disso. Porque você tá também ensinando as pessoas a se brutalizarem. Porque as pessoas, ao verem, elas aprendem. Obrigado. 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 Obrigado.